Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Kit banheiro Creta 60cm. Inclui, dois armários mais cuba sobrepor mais espelho. Descrição do kit. Madeira tipo MDF e MDP, usamos um mix desses materiais. MDF é melhor para cortes de encaixe e acabamento estrutural. MDP é mais resistente à umidade. Kit vai montado. Gabinete acompanha parafusos, buchas e cantoneira para instalação na parede. Espelho acompanha botão francês e buchas para fixação na parede. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Legenda Adriana Zanotto